Gente, que sensação boa tocar com o amplificador, né? Já tinha um tempo que eu não tocava com o amplificador, aí tu vê o quanto o analógico é mais legal do que o digital, né gente? Eu sei que o digital resolve muito o nosso dia a dia e não tem jeito, mas isso aqui não é insubstituível, é insubstituível. A sensação de tocar com isso aqui é insubstituível. A sensação de tocar com o amplificador A sensação de tocar com o amplificador, né?